Olá pessoal, estamos aqui em mais um programa nas ondas da numerologia cabalística. Eu sou a Vonice Bonavigo e eu sou a Fernanda Favier. E nós estamos aqui para contar uma experiência incrível para vocês, porque só senta aqui do meu lado quem tem uma coisa incrível para contar para os meus alunos, para os meus seguidores. E eu convidei a Fernanda Favier para vir aqui para contar toda essa experiência dela. Ela foi aluna da minha turma 6 de formação em numerologia cabalística. Então, dá para perceber que a Fernanda é assim, recém formada. Ela concluiu o curso não faz muito tempo, mas ela vem tendo um destaque tão grande que eu quis chamá-la aqui para ela compartilhar essa experiência com vocês. Porque eu acho que experiência é uma coisa que tem que ser compartilhada mesmo, tem que ser multiplicada. Essa que é a magia da coisa. Então, Fernanda, vamos lá, vamos contar para as pessoas como foi que você me conheceu. Bom, eu me conheci através de um vídeo que caiu lá na minha timeline. Do nada. Do nada. Você acredita em casualidade? Não, né? O Google é esperto. Eu tinha olhado nos vídeos do professor Carlos Rosa e tinha pensado, mas eu achei que o temperamento dele não batia muito com o meu. Que era melhor eu não inventar moda. E aí eu acho que o Google assumiu isso e de repente apareceu um vídeo seu lá. E aí eu assisti um Vanice Responde, depois eu assisti outro, daí eu dei uma xeretada no canal e tal. No YouTube. No YouTube. E aí de repente, mas assim, de repente apareceu que estava abrindo a... Minissérie. A descrição para a minissérie. Os Segredos da Numerologia Cabalística. Os Segredos. Aí eu falei assim, não, não posso perder. Aí eu assisti Os Segredos. Aí quando acabou Os Segredos, eu queria mais, mais, mais. Aí abri uma inscrição para a turma 6 e eu falei, ah, eu vou nessa. Eu estava numa fase assim, meio... Eu tinha me aposentado ano passado, estava meio achando o que eu vou fazer da vida, preciso arrumar alguma coisa para ocupar o tempo. Muita gente, né? Muita gente passa por isso, porque você tem uma espécie de sensação de despertencimento, né? E agora, né? Tá, cai lá um pagamento mensalmente, o seu benefício, mas... E o meu círculo de amigos, né? Porque a gente acaba criando um vínculo, né, Fernanda? É, e eu já tinha uma coisa que há três anos eu larguei tudo e fui de forasteira morar sozinha numa cidade nova para mim, né? E, então, assim, em Guararema, interior de São Paulo, na Grande São Paulo. E, assim, eu me estabeleci, eu já conheço muitas pessoas, já tenho relacionamentos, estou super feliz lá. Mas, às vezes, eu fico um pouco sozinha durante a semana, porque todo mundo tem atividade e eu não tenho. E não é que nem aqui, que a gente sai, vai passear num shopping, pega um cinema. Você não é a única pessoa. Muitas pessoas me escrevem falando, disse, Viníci, eu sinto um vazio. Aí, sei lá, eu acabo, às vezes, até fazendo coisa que não é muito boa, tipo, comer alguma outra coisa, assim, para preencher. Mas, assim, é como se fosse um buraco que nunca tampa, né? Não, e no começo, como a cidade é muito bonita e tinha muitos lugares que eu queria explorar, eu saía, ia tirar foto, ia passarinhar, tirar foto e observar os passarinhos e tal, e não sei o quê. Só que isso preenche durante um tempo, mas depois isso não é tudo. Eu sentia falta de sentar com alguém num café à tarde, com uma amiga, e conversar, jogar conversa fora e tal. Isso eu não tinha muito lá. Eu ficava meio que dependente das pessoas irem me ver. E eu falei, não, eu não posso, porque isso não vai dar certo, eu vou acabar entrando em depressão, é melhor eu começar a fazer alguma coisa. E há muitos anos eu me interessava pela numerologia cabalística. Desde que eu me lembre, assim, dos anos 90, que eu comprei um livro, só que era um livro traduzido do inglês, então a tabela numerológica cabalística era diferente, porque não tinha os acentos. Sim. Mas mesmo assim, eu li tudo, eu comecei a fazer, a pessoa que escreveu esse livro também era astróloga, que também é um assunto que eu gosto. E aí, assim, de repente aparece Vanice Bonavigo falando que vai abrir inscrições para um curso online. Eu falei, meu Deus, é tudo o que eu preciso. Aí eu mergulhei de cabeça. Então foi... Por exemplo, se eu desse um curso presencial, você já ia ter problema. Morando em Guararema, aí até chegar em São Paulo. Isso porque é aqui, encostado com São Paulo, né? Sim, mas é encostado, mas eu não consigo dirigir, vim de volta no mesmo dia, eu não dirijo a noite na estrada. Aí eram despesas, né, Fernanda? Então, gasolina, um lanche que você faz, você sai muitas horas. Eu também acho, eu acho que curso online, algumas pessoas ainda acham que é um problema. E eu falo, é solução. Eu acho que é solução. É solução. Principalmente quando a pessoa tem liberdade de estabelecer. Então, assim, no dia que liberava o módulo, eu levantava, tomava banho, tomava café da manhã, sentava e assistia o módulo inteiro. Assistia. O que você achou da qualidade das aulas? Ah, é assim, sempre dava aquela sensação de quero mais, quero mais. Aí eu chegava na última aula do módulo e falava assim, pô, vou ter que esperar agora, x dias para liberar o próximo. Então, dava aquela sensação assim. Só que aí a gente começa a praticar e estudar e faz resumo. Eu gosto muito de estudar sozinha. Eu sou meio autodidata. Aliás, só um minutinho. Gente, depois eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a Fernanda trouxe hoje de material, de apoio que ela prepara. E espere. Daqui a pouco eu mostro. E aí eu comecei a sair e ir atrás de caderno quadriculado e lápis, que eu acabei com o estoque de lápis HD da cidade. Agora eles contam mais por minha causa. E assim, montei a minha mesa de trabalho e eu ficava assim em silêncio absoluto. E eu falava para os meus amigos, olha, amanhã entra módulo novo do curso. Não conte comigo. Não me liga, não faz nada. Ah, você pode. Não, não posso. Essa semana não posso, porque essa semana eu estou estudando. Ah, às vezes sair à tarde e voltar. Não, agora eu tenho que ir embora porque eu tenho aula às sete horas da noite. Eu tenho aula. Claro que eu poderia assistir a aula depois, mas o gostoso era assistir ao vivo. Então, assim, eu me dediquei mesmo. E isso parece que foi, assim, há 20, 30 anos atrás. Mas não foi. Eu comecei o curso no dia 1º de fevereiro de 2019. Fevereiro tem seis meses. Então, e eu já sinto assim como se fosse há 20 anos atrás. Eu já falo de numerologia. Gente, para vocês terem uma ideia, Fernanda chegou aqui, então, quando a gente estava fazendo aqui o nosso aquecimento, né? Tomou uma aguinha, descansa um pouquinho, tal, né? Aí ela contando. Ah, porque eu fui no meu cabeleireiro, né? E fiz o mapa dele, tal, tal. Então, assim, eu só pensando aqui. Olha quanta coisa deve já ter. Quantas portas foram se abrindo para a Fernanda depois que ela começou a fazer mapas, né? Que ela já concluiu seus estudos, tal, né? E você é uma pessoa muito dedicada. Hoje de manhã, eu li uma frase que eu achei... Não foi a primeira vez que eu li, mas eu adoro essa frase. Fala assim, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Então, é assim também. Quanto mais eu estudo, mais oportunidades aparecem para mim. Porque quanto mais preparado você está, mais você se sintoniza com aquilo. Então, assim, às vezes uma conversa rápida no podólogo, que ela também estava contando para a gente, no cabeleireiro, você vende um trabalho. As pessoas não gostam muito desse verbo. Eu falo assim, ah, eu não vou vender. Gente, a gente vende o tempo todo. Nós vendemos ideias, nós vendemos uma série de coisas. Não tem problema nenhum. As pessoas precisam parar com esse preconceito. Não é feio vender. Claro que não. Tem a roubar, ninguém não. Eu também acho, né? E, assim, você consegue vender o seu peixe, né? Como se fala, com facilidade. Porque aquilo flui em você. A Fernanda, ela está, digamos assim, totalmente preenchida de numerologia cabalística, né? Ela tem esse conteúdo muito vivo dentro dela. Então, é muito legal isso. Acho sensacional. E eu quis, realmente, que ela viesse aqui para vocês verem isso. Quando a pessoa está focada numa coisa, gente, seis meses, a vida dela mudou. A sua vida mudou com a numerologia cabalística? Completamente. O que você pode falar? Assim, eu estava a um passo. Eu estava sentindo que eu estava a um passo de cair numa depressão, numa coisa. É o tal do vazio. Será? O tal do piraco. É. Aquela síndrome do ninho vazio também. E aí eu falei assim, poxa, eu estou aqui nessa vida para fazer o quê? E aí eu sempre tive muito isso de me preocupar com as pessoas. Esse meu número seis, né? Eu sempre gostei de cuidar e tal. E a numerologia me propicia ajudar um monte de gente que eu vejo que está sofrendo, que está passando por momentos delicados e tal. E a gente fala, olha, tem jeito, tem solução. Aí quando você vê essa história de você trazer uma nova possibilidade para uma pessoa com a numerologia cabalística, isso te dá tanta plenitude que quando você vê aquele buraco que você tinha, né? Que padecia um, sei lá, um poço dentro da gente, né? Eu já, eu falo porque eu já passei por isso. Nossa, ele está ok. Ele está muito pelo contrário. Ele está transbordando, né? De gratidão, de satisfação por ter conseguido fazer uma coisa boa para tantas pessoas. Não, e assim, no dia que chegou o meu certificado, eu saí para comemorar. Porque eu falei assim, olha, eu comecei um curso, eu acabei um curso e hoje eu sou uma outra pessoa. E é um certificado que você que gosta muito de viajar, que já morou fora do país, né? A Fernanda morou na França há muito tempo e tal. Nem sei em quais países, mas você morou, mas a França ficou bem definido para mim. Esse certificado te habilita a trabalhar em qualquer lugar do mundo, tá? Ele tem uma validade internacional. Isso é muito bom. Porque, por exemplo, às vezes você tem uma profissão aqui, que você tem a carteirinha, o CR, qualquer coisa. Quando você muda de país, você tem que validar localmente, né? Não, os dentistas mesmo. O dentista vai para Portugal, vai para o Canadá e tem que fazer outra faculdade, porque não é válido, né? Então, eu, assim, a minha mudança começou por mim. Quando eu fiz o meu mapa, eu mesma fiz o meu mapa, lógico, com o que eu estava aprendendo, e eu vi, eu constatei uma série de problemas que tinham ocorrido na minha vida até então, que estavam todos ali no meu mapa. Nos arcanos. Nos arcanos, nas sequências. E que aí eu vi que existia essa possibilidade de eliminar esses arcanos. Eu só interromperi a Fernanda um pouquinho para falar que ela não me escute aqui, mas a Fernanda, ela é tipo São Tomé, sabe? No começo, eu percebi, assim, que ela questionava muito, mas eu deixei, falei, deixa ela vai pôr a mão na massa, né? Porque a gente sempre fala isso, nada como você sujar a mão de terra, né? A hora que você começa a mexer no tal do triângulo invertido, é esse cara aí que aparece os arcanos e as sequências, tal. Ela vai ver, porque foi assim que o professor Carlos Rosa me ganhou com a numerologia cabalística. Quando ele me mostrou ali, no meu nome, eu falava, meu Deus, né? Tudo que me aconteceu nos últimos anos, à época, estava ali. E a Fernanda também passou por isso. Eu percebia que ela era muito questionadora, assim, mas quando ela botou a mão na massa, ela viu o que cada sequência que estava lá representava um bloqueio na vida dela, né? Cada arcano daquele trazia uma fase da vida dela em que ela passou. Coisas boas, coisas não boas, enfim. Mas o mais legal, Fernanda, é que na numerologia cabalística, a gente tem essa oportunidade de criar um nome de realização. Sabe que eu fiz um programa, essa semana, né? No Vanice Responde, se vocês quiserem, gente, vocês acham o vídeo aí no YouTube. Falando justamente do nome de realização. É uma janela que a gente tem na numerologia cabalística. Que você falasse, pô, tá, achei todos os problemas, e agora o que eu faço? Então você tem a oportunidade de harmonizar, fazer uma plástica no teu nome, né? E criar uma possibilidade boa, né? E literalmente é uma plástica, porque a gente vai lá e tira tudo que incomoda e deixa para ser feliz, né? Então, eu estou vendo aqui que você fez uma expressão 3 no seu nome de realização, que é o Fê Favier, né? Sim. Muito bom. Você está sentindo já a força desse 3? Ó, falando pelos cotovelos, me comunicando. Não, sim, eu sinto que... Eu senti uma leveza maior com esse número, porque eu tenho uns números que são, assim... Eu tenho um 8 muito forte, que é um número de muito sério, muito de responsabilidade. Você nasceu num dia 7, né? O 7, como dia de nascimento, ele te dá esse selinho de você ser um ótimo aluno, uma pessoa muito focada, muito introspectiva, que gosta de fazer tudo perfeito e tal, né? Mas ele vira você para dentro, né? Você fica mais voltada para o seu... Tem algumas coisas que, assim, é muito fácil eu trocar um ficar em casa sozinha, que eu fico bem, eu não... Porque quando eu sinto que eu estou sozinha, Ai, credo, cansei, quero ver gente, eu saio e vou ver gente. Mas o estar comigo mesma nunca me incomodou. É uma coisa, assim, que eu convivo muito comigo mesma. E eu preciso ter um tempo só para mim, naquele meu mundinho, porque a minha cabeça não para. Então, o estudar é uma consequência. E quando eu gosto de um assunto, eu mergulho de cabeça. Porque se eu não gostar, eu nem estudo. Ele varre todo o arsenal. Aí eu procurei tudo o que tinha de livro, tudo o que tinha de conteúdo na internet. Eu estudei mesmo, eu fiz, assim, uma imersão. Então, ó, se você nasceu dia 7, dia 16, dia 25, ou você tem um destino 7, né? Ou esse 7, que se você já conhece numerologia cabalística, aparece provavelmente no seu nome. Você está se identificando com a Fernanda. Você gosta desses momentos de solitude. Aprendi essa palavra com o Gasparetto. O Gasparetto falava, gente, solidão é uma coisa. Horrível. A pessoa tem aquela amargura. A solitude é a satisfação, é a plenitude de estar só. Eu achava super legal quando ele falava isso, né? Eu comigo, né? Enfim, o 7 é assim. Ele precisa desses momentos. Você sabe que, às vezes, quando a gente faz mapa infantil, a gente fala isso, né, para as mães. Essa criança, ela vai ter momentos que ela vai... Aí a mãe fala, filho, né, no caso de um prédio como o meu, olá, seus amiguinhos estão lá embaixo. Desce, vai andar de bike. A criança fala assim, não, mamãe, agora eu quero ficar aqui brincando com esse jogo. Eu tenho que respeitar. Porque o 7, ele precisa desses momentos. É o que dá equilíbrio para ele. Mas o que eu ia dizer é que, na medida em que você criou o seu nome de realização, somando um 3, você abriu para você uma nova possibilidade, que é de você também ter algo que faça com que você saia da casquinha quando precisa. Então, aí você fica a Fernanda mais extrovertida. Isso dá um equilíbrio, né? Porque uma pessoa como a Fernanda, que agora está apaixonada pela numerologia cabalística, está se lançando nas mídias e ela está querendo chegar no maior número de pessoas e compartilhar todo esse conhecimento que ela adquiriu nos últimos meses, ela precisa desse 3, né? Eu acho bem legal isso, Fernanda, porque nós não trabalhamos com coisas massificadas, né? A gente faz exatamente estudos que atendam necessidades muito específicas e muito pessoais. Isso é super importante. Se você tem vontade de fazer um trabalho com a gente, se você amanhã vai querer fazer um mapa com a Fernanda, ou comigo, ou ser meu aluno, você pode ter certeza que aqui a gente não trabalha com coisas assim, do tipo apertar um botãozinho e sai tudo pronto. Não, a gente trabalha mesmo com uma coisa séria, né? Com conteúdo sério, com uma proposta para fazer uma diferença incrível na sua vida. É isso que a gente faz, né? E aí, Fernanda, eu falei para vocês que eu ia mostrar algumas coisinhas da Fernanda que eu achei muito legais. Olha, eu vou precisar mostrar uma tabelinha que eu falei assim, olha que bonitinho, né? Parece uma cartelinha de bingo, né? Só que não. Olha, os iniciados vão ver aqui que está escrito arcanos perversos. Vocês conseguem ver? Dá para ver, né? Então, esses numerozinhos que estão dentro das bolinhas vermelhas são os arcanos que aparecem nos nomes, né? E que são períodos críticos na nossa vida, né? Isso depende muito de pessoa para pessoa, mas nunca é um período muito confortável. E é aí que a gente vai atuar, né? E aí a Fernanda começou a me mostrar um postzinho que vai junto com o material de apoio, né? Do livro, a revelação. E assim... E aqui tem uma colinha para fazer mapas e tal, né? E a Fernanda plastificou. Olha, olha o set dela, né? Plastificou. Então, isso aqui deu muito mais durabilidade, né? Aqui, olha, ela tinha feito... Fernanda é ambientalista, então ela aproveita os materiais, né? Era de um panetoninho aqui, né? Então, ela fez um quadrinho que ela colocava à frente dela quando ela começou a fazer os primeiros mapas. Eu gosto de mostrar essas coisas, gente, para vocês verem como as pessoas se viram nos 30 quando elas querem chegar em algum lugar. Aí, quando o cara começa a fazer... Que nem outro dia, né? Chamei a Rosana aqui. A Rosana está com quase 300 mapas feitos. Fala assim... Nossa! O que é isso? É qualidade do trabalho. Mas não é assim, né? A pessoa tem que fazer a parte dela também. Não é apertar o botãozinho, né? Apertar o botãozinho, todo mundo aperta. Quero ver fazer um trabalho bem feito com a Fernanda Faiva. Ela está organizando aqui os mapinhas dela. Vê se vocês conseguem ver. Foram várias pessoas já que ela atendeu, né? Enfim, muita coisa legal. Aqui tem um outro quadrinho de apoio que ela visualiza, né? Quando está trabalhando. Eu gosto muito dessas coisas. Às vezes, quando a gente tem encontros ao vivo, as pessoas me levam um caderno. E eu adoro olhar, né? Uma vez uma aluna minha, a Maria Lúcia, ela me mandou lá de Minas Gerais um caderno dela pra eu dar visto. Assinar no caderno dela. Achei super bonitinho. Depois eu mandei de volta, né? Enfim, eu acho essas coisas muito bacanas. Ah, aqui tem mais, ó. Aqui são os mapas que eu já fiz. Ah, olha aqui. Vários, tá? Mas eu vou mostrar um. Mas é só a primeira página. Nossa, você já pegou coisas difíceis aqui, né? Isso aqui, resuminho de mapa que ela já fez. Tem mais vários aqui, né? Pois é, pessoal. E você sabe, Fernanda, muita gente, quando a gente abre matrícula pra turma de formação, eu percebo assim, que tem pessoas que já nessa minissérie, né? Que a gente começa a mostrar os segredos da numerologia cabalística, as pessoas falam assim, meu Deus, eu quero fazer um curso dessa numerologia cabalística. Quando você oferece um curso, a pessoa, às vezes, fala assim, ai, nossa, eu quero muito, mas isso não é pra mim. Por que eu não tenho tempo? Por que eu não sei como eu vou pagar? E eu acho que você teve uma experiência bacana com isso, né? Que você pode compartilhar. Tive, porque, assim, o valor do curso não é nenhum absurdo, é um valor absolutamente razoável. Só que, naquele momento, eu tava um pouco apertada. Vou fazer uma correção, que eu falo pra turma. A gente não usa mais pra falar que tá duro, tá apertado, a gente tá descapitalizado. Então, naquele momento, eu estava um pouco descapitalizado. Um pouco. Mas eu falei, eu acho que se der uma apertadinha, dá pra fazer. E você tinha dito uma coisa, que a gente logo começaria a ter condições de fazer e de ter o retorno disso. E eu acreditei. Você se lembra o tempo que eu falei? Ah, você falou que na terceira parcela a gente já tava... É. Porque, assim, praticamente... Se a pessoa for bem focada, entre 60 e 90 dias de curso, ela já viu toda a matéria. E se ela for uma pessoa aplicada, que anota tudo, né? Que tem, que nem a Fernanda, caderno, etc. E tal, seus instrumentos de trabalho. Que também, gente, não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? O que vai acontecer? Ela, nesse processo todo, as pessoas começam assim, Fernanda, pelo amor de Deus, faz meu mapa. Quanto é? Então, aquela parcela que você tem que pagar do seu curso, você já começa a pagar com os seus mapas. Aconteceu isso comigo. Eu saí lá da Academia do Carlos Rosa e eu tinha levado um talão quase inteiro de cheque. Saiu magrinho. Porque eu paguei tanta coisa e só do dia que eu fui fazer o curso, acho que dividi em cinco cheques, uma coisa assim, né? E eu falava assim, nossa, mas eu sempre tenho uma frase, né? Eu falo, Deus proverá, porque eu sei que isso é uma coisa boa pra mim, isso vai me fazer bem. E olha, eu tava certa, porque foi uma coisa que mudou a minha vida totalmente. Eu não estaria aqui com você agora. Então, eu acho assim, que entre gastar com outras coisas que a gente acaba gastando mesmo, pra mim sempre tem valor aquilo que a gente investe, porque o curso não é um gasto, é um investimento. É um investimento. E principalmente quando a gente sabe que o retorno é garantido, porque basta abrir a boca, a gente capta a meta pra fazer. É uma coisa assim, que eu tô vendo que... Você sabe que o Érico Rocha, né? Que a galera toda conhece, eu me lembro quando eu assistia os vídeos dele falando da fórmula, ele falava assim, você tem que se apertar, você quer uma coisa diferente pra você, você vai fazer todo dia a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Então, assim, você come filé mignon, isso, olha, gente, eu não como carne, tá? Mas é o que ele fala. Você come filé mignon, para, começa a comer a 100. Separa o dinheiro pra você investir no seu desenvolvimento pessoal, né? Ah, você já come a 100? Então, compra a bandeja de ovo. Ele é bem assim. E eu, sabe, eu acredito muito nisso. Eu acho que você tem que fazer uma reengenharia das suas despesas e focar nisso. Meu Deus, isso é uma coisa boa pra mim. que sá, né, pegando o exemplo do Érico Rocha, que sá, uma nova porta que se abre, né? E ainda mais as pessoas que já estão numa fase mais madura, muitas pessoas já recebendo, por exemplo, uma aposentadoria que os nossos descendentes não vão saber nem o que é, né? Mas hoje em dia as pessoas ainda recebem um benefício de aposentadoria que dá uma achatada no seu poder aquisitivo. Então, abre-se uma possibilidade de você complementar a sua renda, ter uma renda extra, né? Poder ir ao cabeleireiro com mais frequência, ao podó. Aproveitar mais, viajar, fazer outras coisas. esse salão de cabeleireiro, a gente fica rezando pra você chegar lá e o seu cabeleireiro fala ai, eu tô um pouco atrasado. Beleza, né? Porque em 40 minutos você começa a conversar ai, você que faz mapas, tal, pronto. É, é. Eu, é engraçado porque eu acho que por causa desse meu número 7 e essa coisa de que o número 7 é um número meio ligado a bruxas e ao sobrenatural e a coisa, eu sempre brinquei. é, então eu falava ai gente, tô preparando minha vassoura, já tô com a minha vassoura estacionada e tal e agora eu falei que eu vou pôr um turbanjo na cabeça e abrir uma tenda porque assim, é, eu tenho um amigo que tá me chamando de mãe Fernanda porque eu fui falando do mapa e quando eu começo a falar de numerologia ai eu me empolgo tanto que assim, eu só quero falar disso e eu sempre tive o hábito de somar os números então eu vejo um número de uma casa e eu somo e coisa, e carro, eu fazia muito isso. É, eu também. Só que eu não punha as letras e agora eu ponho as letras também. Então quando eu vejo eu falo, ah, esse é 5. Ah, aquele é 7. Ah, aquele é 9. Aí outro dia um amigo falou assim pra mim pô, para, você tá dirigindo fica somando placa de carro. Então assim, é como se fosse um vírus que entra no sangue da gente e um vírus do bem, lógico, né? Não é? E que muda, muda, muda a cabeça, muda o... Você também faz novos contatos com as pessoas dos cursos, das comunidades secretas que a gente tem e a Fernanda faz um maior sucesso porque ela, às vezes, acha uma matéria bacana na internet, ela coloca no grupo, as pessoas adoram, né? Muita gente, às vezes, não tem tanto tempo, tanta disponibilidade pra fazer essa curadoria, então é muito legal. Enfim, quer dizer que você teve uma mudança positiva na sua vida com a numerologia cabalística? Tive. O semestre passou e eu nem percebi, mas, por outro lado, eu tenho a sensação de que esse curso já aconteceu há anos, porque é uma coisa que já está tão arraigada em mim que... É porque você tinha que fazer isso, era um compromisso da sua alma, eu acredito muito nisso, assim como eu também acho que eu tinha que fazer e tinha que estar onde eu estou agora, tenho que estar, né? E o que é mais legal é a gente ter em mãos a possibilidade de ajudar de verdade as pessoas a saírem. A vida está tão complicada pra tanta gente, as pessoas estão sentindo um vazio, sentindo... é problema, é coisa... E dá pra ser feliz. Claro! Ainda dá pra gente ser feliz. A gente só precisa ter as ferramentas certas e a numerologia faz isso, né? É, porque a partir do momento que você se conhece, tudo muda, você se pega no colo mesmo, é um outro nível de compreensão e a mesma coisa acontece com as pessoas com quem você convive, né? Coisa que antes você implicava, você fala... Cara, tem tal número, tal número, pra que eu vou ficar me implicando com ele? Então isso traz uma vida bem mais gostosa pra gente, sabe? Pois é, Fernanda, você gostaria de falar mais alguma coisa pros nossos seguidores? Olha, eu gostaria de dizer pra quem estiver assistindo a gente que estão abertas as inscrições pra turma 9 e eu se fosse vocês não perdia. Muito bem, e se você estiver assistindo esse vídeo, sabe-se Deus em que época, né? Talvez a gente já esteja na turma 11, 12, 214. não tem problema. Às vezes, se você entra no nosso blog, nesse link de curso, você vai ver que o curso tá fechado, mas você tem uma fila de espera, você vai deixar seu nome, aí quando a gente abrir o curso novamente, a gente vai enviar o material pra você. Mas eu fico muito feliz da Fernanda falar isso, então você recomenda o nosso curso? É, mais ou menos. A professora é uma querida. a Erika, que é muito de bastidor, carrega a gente no colo em toda essa questão de informática, então não existe essa escola assim, ah, porque eu não sei mexer com o computador, porque eu não sei me virar, a Erika dá jeito em tudo, a Fernanda vai ser tudo. E a Vanice dá uma aula que, assim, não precisa mais nada, entendeu? Então eu, eu recomendo. Mas você sabe que ainda... Ligeiramente. Ligeiramente, é ótimo. Ainda ontem uma pessoa escreveu e falou assim, olha, tô adorando seus vídeos, assim que você abrir o curso presencial, eu quero fazer. Aí eu respondi pra ela, eu falei, curso presencial é algo que não faz mais parte da minha vida, né, porque eu sou uma mulher, apesar de já ser uma pessoa madura, eu sou uma pessoa muito sintonizada com o tempo em que eu vivo, né, e a gente tá num tempo de se fazer muita coisa virtualmente, talvez, quase tudo virtualmente, né, lógico, existem coisas que não dá pra gente fazer virtualmente, mas as pessoas precisam de facilidades, né, e aí eu disse pra ela assim, eu falei, olha, vou te falar uma coisa, eu me considero uma professora muito presente, mesmo você estando tão longe de mim, né, e... porque ela mora numa cidade daqui do interior de São Paulo, então eu falei assim, pensa, e como seria você vir pra cá no final de semana, vários finais de semana, poxa, tá, aí eu acho que eu até a convenci, e no mesmo momento, entrou uma aluna na nossa turma nove, que é brasileira, mas sabe onde ela mora? no Japão, no Japão, o Fuso, tipo, é a nossa quarta aluna que mora no Japão, a gente tem inclusive uma aluna na mentoria, a Tamara, que mora no Japão, então assim, é sensacional isso, viva a tecnologia, porque eu posso estar aqui, tô aqui no meu cantinho, tô conversando com você, né, então é isso, e eu só posso agradecer muito a presença da Fernanda aqui hoje, né, no nosso programa de rádio, nosso podcast nas ondas da numerologia cabalística, e assim a gente vai se despedindo hoje, tá, se você gostou, se você tem um comentário pra fazer comigo, com a Fernanda, ou uma pergunta, você pode deixar aqui nos comentários, que eu faço questão de inclusive repassar pra própria Fernanda responder, tá, mas eu vou pedir pra você dar os seus contatos de Facebook, por exemplo, né, pra pessoa te encontrar, Facebook Fernanda Favier, o meu e-mail é fe.favier arroba de e-mail ponto com, e o meu WhatsApp é 11 952 15 38 99 Então, se você se empolgou e quer que a Fernanda faça o seu mapa, né, porque a Fernanda ainda está bem mais disponível que a professora que está demorando um pouco pra atender as pessoas, então eu estou recomendando muito, eu recomendo muito os meus alunos, porque eu sei o que eles são capazes de fazer, tá, então, gente, gratidão, até o nosso próximo podcast nas ondas da numerologia cabalística, e se você gostou, compartilha com os seus amigos, dá uma curtidinha aqui, não, não, está inscrito ainda no nosso canal, aproveita agora, clica lá no sininho, que cada vez que tiver aqui um programa, um conteúdo novo, você vai receber na hora, tá bom? Então, beijos, eu sou a Bonice Bonavigo, do blog Armazém da Energia. Eu sou a Fernanda Favier.